É, é exatamente isso que você tá lendo. Honestamente, me faltam palavras pra descrever este momento maravilhoso, tá? Por quê? Porque eu fui uma jovem criança, né, que infelizmente não cresceu aí com a franquia do Clube Penguin, né, que infelizmente quando fechou os servidores deixou todo mundo no mundo inteiro triste, né? Pois bem, hoje eu vou fazer parte dessa história, porque iremos jogar um game chamado Clube Penguin.exe. Pois é, os pinguins agora virou .exe, tá ligado? Não bastava lá ficar na neve, lá no polo ártico, lá no polo sudeste, no polo oeste, tá ligado? Não, eles tem que virar o .exe e tem que atrasar a porra da nossa vida aqui. Então, hoje a gente vai ver do que se trata essa parada minimamente bizarra, tá ligado? Agora, antes de começar este game, eu queria ler a história pra vocês, tá bom? Porque o jogo contém um pequeno bloco de notas aqui, que conta basicamente o que ocorreu no game, tá? Então eu vou falar rapidamente aqui pra vocês. Basicamente, um usuário chamado KillerPenguinXX, é, exatamente esse mano que vocês estão vendo aqui, hackeou o server do Clube Penguin e mudou todo o seu estilo. Agora ele está banindo qualquer pessoa que falha em passar no seu desafio e deixar a sua casa do terror. Quem será a sua próxima vítima? Eu não sei, eu não vou ser, porque eu vou fugir de primeira, porque vocês sabem que aqui, ó, melhor jogador .exe da história do YouTube. Então, sem mais delongas, vamos ver do que se trata essa parada. Eu já estou esperando algo no mesmo nível aí, de Hora da Aventura .exe, de Gumball .exe, desses jogos aí, tá ligado? Era do Gelo .exe, enfim, vamos ver se eu vou ser surpreendido aqui. Ok, devo dizer que temos aí uma obra-prima na nossa frente, tá ligado? ClubPenguin.exe, tá? O jogo foi feito por Fred the Fred, por Fred the Fred, melhor nome de criador de games da humanidade, tá ligado? Temos aqui na nossa tela um Pinguim .exe olhando diretamente na sua alma como está nosso querido Killer Penguin aqui no meu lado, tá ligado? Enfim, bom, temos duas opções aqui, Play Game e Kit, tá? Eu já estou esperando muita coisa boa desse game aqui, porque a fonte usada é uma fonte extremamente genérica, os botões são os botões mais genéricos do mundo, e tem uma porra de um pinguim olhando pra mim, tá ligado? Pinguim por si só já é um animal engraçado, eu acho um animal engraçado pra caralho, tá ligado? Só o nome, pinguim, já me faz querer dar umas risadas, tá ligado? Então vamos ver, vamos ver que porra é essa aqui. ClubPeng... Precisamos de você, ClubPeng Times, vai se foder. Isso foi em 85, top. Killer Penguin, cuidado com o serial killer, se você vê-lo nos contate. O cara tá com uma porra de um batom na boca, top. Club Penguin Times, vai se foder, cara. Eu juro pra vocês, o nome do jornal é Club Penguin Times. Nós precisamos de você. Fé maria, eu já tô esperando coisa muito boa, velho. Tá, apertei a barra de espaço. Hã? Não, peraí, tem que falar igual pinguim, né? Ah! Onde está? Oh, boa voz de pinguim, gostei. Bom, os controles aqui aparentemente são simples, tá? WSD se movem. E olha a qualidade nível deste game, velho. Tem uma árvore aqui fora. Tem um encanamento, velho. Olha os detalhes dessa parede, velho. Isso aqui parece vida real, melhor PS5, foda-se, tá ligado? Bom, aparentemente temos alguns controles aqui, que também estava indicado no bloco de notas, tá? Shift Run, ou seja, Shift Corre. E você aperta o E para interagir, porque é End e Interagir, entendeu? Então a gente interage com o botão E, certo? Então vamos... Tá, tem algumas portas fechadas aqui. Muitas árvores, a gente tá no meio do Natal. A Natal não, né? Porque a gente deve estar no Polo Norte, porque pinguim, vocês sabem que vive no Polo Sudeste, né? Então a gente tá no Polo Norte. Eu tô me perguntando se eu vou achar uma lontra aqui, se eu vou achar o Pingo. Ei, Pingo! Ligue o gerador e encontre a chave. Cara, isso aqui tá parecendo o Bob.exe, velho. Aquele Bob construtor, mano. Tem que achar porra de gerador. É DBD, mano! É DBD versão Clube Pinguim, mano. Foda-se. Top. Tá. Eu tenho que... Será que eu tenho que vir aqui? Será que eu posso abrir essas portas? Ah! Tá, isso aqui não tava aberto. Acabou de abrir. Caralho, velho. Eu juro que achei que era um olho decepado ali embaixo com uma porra de uma marca, assim, de colher, tá ligado? Mas não, é só um pinguim morto, mano. É somente um pinguim morto. Tadinho do pinguim, velho. Coitado do pinguim amarelo. Coitado do Pato Donald, velho. Tá, vamos continuar aqui. O jogo, pelo menos, os controles estão respondendo bem, tá ligado? Isso aqui já ganha pontos pra mim, tá ligado? Eu não vou mentir. Tá, tem uma saída aqui embaixo. É melhor eu não ir tão rápido, porque pode ser que eu encontre algum pinto giratório aqui embaixo. Isso vai foder com o rolê, literalmente, né? Porque pinto giratório, normalmente, fodem com o seu rolê. É um pinto... Ai! 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 Caralho, velho! Eu acho que eu enfartei um pouco. Acho que eu caguei um pouquinho na calça. Cara, isso foi tão assustador que eu tô chorando aqui. Eu estou chorando muito, tá ligado? Eu não tinha reparado na música, na real. Acho que meu resultado tá um pouco baixo, tá ligado? Mas enfim, tá baixo como nível deste game aqui. Tanto que eu nem tava ouvindo isso aqui. Bom, mas vamos dar uma olhada pra ver o que que... Cadê o portão de gerador? Eu, honestamente, não tô identificando da onde que é essa música aqui. Mas eu identifico que é uma música ao contrário. Se alguém souber... A galera aí, detetive do YouTube, sempre sabe, né? Então, se vocês souberem aí, é só vocês falarem que eu quero saber de onde é essa música. Parece o jogo do perna longa invertida. Exato. Tá, agora eu vi o jumpscare. O jumpscare tava muito baixo pra mim. Agora eu vi o jumpscare. Ai, 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 ai. Que jogo bom, véi. Porra, pinguim. Não faz comigo não, véi. Caralho, mano. Será que a gente vai conseguir zerar isso aqui? Mano, não é possível que a gente vai empatar... Vai empacar... Pro pinguim do clube.exe, mano. O clube pinguim, véi. Não me fuder, eu não tenho isso, não. Eu não boto fé. Tá, eu acho que eu sempre tenho que vir interagir com essa bosta aqui. E é legal que parece que tem um mapa ali embaixo, só que tipo, meio que... Eu não sei se é um mapa, tem um quadrado ali. Mas o mapa meio que não funciona muito, né? O mapa tá meio que quebrado, né? Ele tá mais atrapalhando do que... AAAAAAAA! Ajudando. É. Esse definitivamente vai ser um daqueles jogos. Esse vai ser um daqueles... Mano, tipo, pior que não tem como escapar do clube pinguim.exe, tá ligado? Se bem que eu posso fazer uma coisa, mas eu posso tá me fudendo muito fazendo isso. Será que eu posso subir e depois descer, mano? Ah, eu tenho que interagir com a porra do bagulho. Caralho, que susto. Eu tenho que interagir com a porra do bagulho mesmo. Ô, saco. Não dá pra acelerar, mano, deixar vezes dois esse jogo aqui, véi. Caralho, mano. Pior que, tipo, ele aparece do nada. Não dá nem pra se prever quando ele tá aparecendo, tá ligado? Eu vou de boa aqui. Chegou nessa parte, eu vou de boa. Não vou nem correr muito. Vamos de boa. Vamos safe. O safe and sound. Por que que tem uma parede aqui, Zó? Opa. Tem que ver alguma coisa se mexendo aqui. Tá, aqui eu tô vendo... Tá, eu tô vendo ele aqui embaixo. Se eu ver daqui do OBS, eu consigo ver um pouco melhor, tá ligado? Ai, que susto. Tá. Ah, ele atravessa a parede! Não, da hora. Top. Top de linha. Que é da puta. Vem, corno, vem. Vem que eu vou dar um dibre, vem. Vem que eu vou dibrar você e sua irmã. São duas vacas, vem. Cara, ele só vem pra cima quando ele aparece na luz, vai. Que porra de jogo é esse, caralho? Tá, agora eu consigo pelo menos fugir dele, né? Vamos fugir do... Vamos fugir do pinguim! Assassines! Pelo menos isso aqui não é aquele jogo russo todo estranho, tá ligado? Que você não sabe nem o que você tá fazendo da sua vida. E foda-se. Ah, legal isso aqui. Da hora. Achei super útil essa passagem. Gostei muito. Tá. Tá, eu lembro que tem que vir pra cá. Não, não tem que vir pra cá. Já fiz bosta, o ponto EZ já tá vindo aí. Ó, ele aqui já. Caralho! Vai me comer! Churrasquinho de pinguinzinho, mano. Aí sim, velho. Churrasquinho dos bons, mano. Tá, tem outro pinguim morto ali que eu tô vendo já. Caralho, mano. Puta corredorzão, velho. E é legal que, tipo, eles deram um efeito de lanterna. Você vê como esse jogo é bonito? O que que é isso? Que porra é essa? É um banheiro? Eu posso... Ah? Que? Ah, achei que ele tava dando uma cagada. É uma privada, aquilo. Isso aqui não é jogos mortais, não, meu consagrado. Ah, isso aqui é sala. Isso aqui é uma cama. Mas por que que eu tô caçando a porra da privada? Eu achei um crowbar! Eu achei um crowbar! Sabe o que é crowbar, mano? É... Caralho, mano. Virou Among Us o bagulho, velho. Tem um apoio de um bicho morto aqui, velho. Sabe o que é um crowbar, mano? Um crowbar é uma barra de corvo. Sabe aquelas barras de chocolate que se dá pros corvos comerem? Então, isso é um crowbar. Tá ligado? Eu tenho que clicar. Como que eu uso essa crowbar, será? Opa! Ah, não. Você tá me zoando que ele travou aqui, né? Aí, galera. Novo killer do Dead by Daylight, hein, tá? Pra vocês, velho. Ai, ai, ai. Cara, eu queria ir pra lá, velho. Eu tenho uma cabeça de pinguim morto ali, velho. Que nojo. Que jogo nojo. Ah, então agora eu tô safe. Se ele ficar preso lá, eu tô safe pra caralho. Foda-se. Ah, não. Ele desbugou. Puta merda. Ele desbugou pra caralho, velho. Ah, vai tomar no meu cu. Putz, só porque eu achei que ia estar safe, mano. Eu vi ele desbugando ali na lateral. Não sei se vocês viram. Tá meio escurinho o jogo, mas... Eu tô... Tô caçando alguma coisa que eu não sei o que é aqui. Não dá pra entrar. Não, aqui não dava pra entrar, que eu lembro. Tá, eu achei um... Será que eu tenho que abrir a porta daqui da direita? Que tava... Coisada, mano. Vou tentar abrir. Era isso mesmo. Era isso mesmo, meu nobre. Caralho, parecia que eu vi um espírito passando. Ô, tô ficando com medo. Não tô nem zoando, não, velho. Não gosto de corredor muito longo assim, porque eu tenho muita experiência com jogo com 2Z. Eu tenho muita experiência na área. Me contrata! Celso Portioli. Tá, tem umas paradas aqui que parecem ser, tipo, alguma coisa... Oi, cabeça. É, parece alguma coisa pra, tipo... Sei lá, mano, usar... Ah! Os armários. Nossa, que susto que eu tô meio do caralho, velho. Mas eu não achei o gerador. Ah, achei a chave. Você achou a chave. Ok. Mas eu ainda tenho que ligar o gerador, na real, né? E eu não achei o gerador pra ligar na boa. Não achei o gerador. Será que eu já liguei o gerador? Ou será que tem que vir pra cá? Opa, gerador! Liguei o gerador! Ligamos o gerador! Sai, Killer Dead Body Light! Pera. Tem que tomar muito cuidado, que ele pode dar de cara comigo. Oi, 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 oi. Tá. Vamos escapar? Vamos escapar? Vamos escapar? Parabéns. Parabéns. Você é sensacional. Você é muito foda. Eu te amo. Caso comigo. Você escapou. Bem menos. É. É! Eu definitivamente tenho mais sorte em jogos.exe do que nos jogos da vida real. Porque, olha, se fosse jogar um DVD, mano, eu tava no gancho agora. Olha, uma palma de salvas pra este game aqui. Não fiquei decepcionado. E pior que eu tô falando bem sério. Eu realmente achava que era um daqueles jogos russos que você não conseguia nem pular. Todo escroto, tá ligado? Que você ia se fuder, cair no primeiro buraco, morrer, bugar o jogo. Até que isso aqui foi funcional, tá ligado? Tirando a parte que o clube Penguin.exe Killer lá bugou na parede. Mas depois ele saiu. E eu confesso que eu fiquei um pouco tenso. Porque depois de você correr tanto nesse mapa aqui. Eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo de morrer no final e tomar no meu rabo, tá ligado? Mas felizmente não foi o caso. Então, é isso, galera. Esse foi o clube dos Penguin.exe. Os Penguin tudo morreu. Mexilhão feio, fim de jogo. E é isso aí. A gente escapou. E conseguimos hackear o jogo de volta. Devolvemos servidores. E aí depois vai um pau no cu e cria um servidor aberto pra ficar fazendo bosta com as pessoas que... Enfim, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas enfim, você que assistiu esse vídeo aqui. O que você achou do vídeo? O que você achou do game? Você gostou? Você achou mais ou menos? Você achou meio bosta? Diga aí embaixo nos comentários que eu quero saber o que você tem pra me dizer a respeito disso. Aproveita pra me indicar jogos novos também. Porque a gente sempre precisa aqui, né? Sempre uns pontuezes inesperados aqui. É sempre bom aí pra manter esse canal vivo e ativo como vocês têm feito e ajudado isso acontecer, tá? Então, dito isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Não esqueça de deixar um like aqui no vídeo se você gostou. Se você gostou do jogo também. Deixa aquele like. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Que a gente traz tudo mais um pouco sobre... Exatamente. E é isso aí, galera. Um beijo. Falou. Até mais. Tchau. 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 Tchau.